E aí, eu acho que tá big agora Que busca é essa? O nome? É o Nuz Luz do Matoe Tem tatuagem? Não, não tenho Comprei papo de 15 skins me apoiando Fudeu Como é que eu vou fazer um esquema muito louco, ó Tá porra, pai, muito bom Oh Nossa, mas eu sou avançado no jogo, véi Calma, 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 não sai, né Meu Deus, eu morri pis, cara Nossa, eu caguio na casa Uh Eu tenho o gordo O SMG é mais roubado, eu acho Meu Deus Que medo, véi Quero me dar um taticado na cara e eu trocando de SMG, véi Que raiva Nossa, eu bati os dois shield, véi Fudeu Let's go, Shep Que menino luto, viu? Kovacão, pai Faço logo 6 horas de live e jogo um Kovac antes de dormir Pra manter a mira É o grind Bagulinho Nossa, o caro nem luteu aqui Dei sorte Holy shit, thank you Uh Vai ter um suquito Uh Mano, essa dose é muito difícil de citar tiro, véi Mas eu vou levar, foda-se Valeu Nossa, olha o tiro que eu vou dar nele, Shep Eu não vou entender nada, ó Ai, quase 150 Batei 1 Calma Nossa Mano, eu achei que o cara ia me dar uma snipada, véi Por um momento Focamos nessa hora Uh, no build aqui mesmo, ó Calma Alô, paca Nossa, DMX, eu acho Uh Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano, mas se o cara nem sabia que eu parei dinheiro dele, véi Ai, bah, véi Vocês conhecem algum Discord 2x2? Mano, tem uns Discord aí de screen, mano Os caras devem jogar essa porra aí Você não tem Você não tem donate? Tem escala sem donate, mano Só que eu não tenho alerta Tipo, não vai aparecer na tela Mas já já vai, tá ligado? Acho que eu consigo Cara, até depois de amanhã Eu acho que a live vai estar muito top, véi Porque eu vou arrumar pra esse stream Vou colocar alerta Vou colocar... Vou colocar bagulho pra vocês mandarem mensagem de voz Eu não vou sentir lag nenhum, tá ligado? Vou arrumar tudo, véi Eu vou jogar mais liso Tipo, a gameplay querendo não vai melhorar Porque eu vou jogar mais liso Vou dar mais bala ainda E aí, mas aí? E aí, croquete? Pegou visão? Essa porra, né? Mano, essa 2 é tipo uma sniper, véi Olha essa porra Olha o dano que eu vou dar nele Boom Vai, errei DVG 160 Nossa Susto Acho que eu ia errar Cara, não vou jogar essa 2 não, véi Pegue uma da dourada aqui, tá maluco So good Cara, eu escutei o mesmo cara chegando Escutei? Escutei Hummm Que roda de puta Uou Trocamos de lado Ai, não tem mais carga Ih, condado? Uh, passado? Pilei, meu Deus Nossa, zoei com o cara, viado Faz mania Zero mats Fudeu, chate Ah, véi Não é possível que a minha morte vai ser assim Cadê os mats? Please, bro Achei Fudeu, não tinha mats Baragulizado Nunca zoei com alguém Oh my god Não, não é possível que não sobrou um mats, véi O cara tava zero Matei outro cara aqui Não matei Achei Nossa, estourei, pai Tô com o mats Tá Filha da puta Fiz force de ar na arena Foda-se Tio, isso aí é muito tryhardito Uh Full box Bah, errei Puta que pariu Conei, conei, conei Box Ai Ai A porra Matei filha da puta Maluco rapaz GSX first Os caras não eram GSX, era muito winzinho pra ser o GSX Ou era? Não é possível Ai ai E ai frax 4ED mercenário? I'm sorry Um subzinho pro Lulu Oh Sabia que tinha sido cada algo vei Ah tomei de 2 vei Que isso rapaziada Filha da puta Sai Oh Meu Deus Roubou de primeira Nossa vou gritar Não é possível que o cara roubou de primeira minha build Não é possível que o cara roube de primeira minha build Dudu não morre fácil não Doidão Que isso é melhor Toma no teu cu rapaz Agora vou morrer de 210 tomando água Pai é boa Pai é boa chat Nossa Vai tá bem Vai tá bem melhor E ai João Tem bazuca na arena? Não tem Que 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 isso aqui Que que isso aqui Ai Achei que era shield vei Não da pra usar a matela porra Cara eu to com muita preg de pescar veiado Muita preg Tem um cara ali ta ligado Não vou pescar não, muito trampo Acho que sim é o TH Mais tarde É o strand ta ai? Ta ai Ta aqui no caso Tô morando com o strandola Hmmmm Quer ficar de pegadinha com o Lolo então Quer ficar subindo, pá, não sei o que Vem então vagabundo Tá aqui Tá aqui ó Agora é a música É as guris Qual a config do PC stream? Não sei mano Eu comprei do strand de PC ta ligado Eu não sei qual a config exata Mas depois eu vou colocar ai Com essa PC stream Pode pá? Eu vou jogar a best mais tarde Eu penso em mudar a placa de vídeo Cara já pensei vei em mudar minha placa de vídeo Pra melhorar Não sei se vale a pena Meu deus Mano que eu amassar esse cara viado Se eu desse 200 vei Puta que pariu guri Oh my god Se eu desse 200 nesse tiro vei Eu ia amassar esse cara de um jeito muito louco vei Peraí eu voltei Isso é muito treinado? Ah isso que tem aqui Que Windows você usa Cara tenta dar como se são Windows ai Mas acho que não vai ter Não tá porque eu falei pra tu tentar sua burro? Aí temos que tentar né Não sei qual que é o meu Windows mano E aí Lara? Quanto que você fez quando tinha algum desanimo? Cara eu sou um cara difícil de ficar desanimado velho Eu sou muito positivo na vida Tá ligado? Quando eu abro qualquer coisa E quando eu mato o cara Dropa uma splash também Não sabia disso Caralho da hora Quando eu mato o cara Sempre vai dropar uma splash no corpo dele Eu achei estranho todo mundo ter só uma splash velho Achei coincidência Deixa eu pegar essa splash aqui que eu sou bem traherzinho Meu deus O resto é de Cadu? É o Cadu Alô, alô E aí VKZ? Matou dó lá na viagem E aí Shinito? Ô esse skin é boa? É da hora mano? Se eu curte uma skin masculina Que é fi... Cara esse cara não é muito fininho pra ser sincero É gordão mas É muito foda Cara onde é que esses malucos estão escondidos velho? E aí? Ó o cara na casa aqui ó Não tá velho Na moita Ih tá na moita Filha da mãe É marrom Eu acho uma Z skin é muito foda essa skin velho Ela tipo cleanzinha assim é muito foda Com capa lá doideira é muito ruim Cara vou ganhar com 21 kills velho Primeiro do dia? Eu sou melhor? Acho que é bom treinar mira no iLab? Não sei mano Provavelmente é bom Eu treino no Kovac tá ligado? Acho que é a mesma pegada Kovac e iLab velho Só que... Só que é diferente um do outro Mas é a mesma coisa Os lês treinam Eu prefiro Kovacs Eu acho que é exclamação Dá exclamação Vídeo Pedro Daí tem minha digital vibrance Aí A exclamação Vídeo Se eu não me engano Posso ter errado Mas dá exclamação Vídeo aí Caralho meu celular que autorizar Não vai autorizar não Vou acabar bom Não Dá me pula Não É um tiro É um capulho É um menardo velho Ai Caralho meu celular Cara que deu os caras menar Ahhhhh Caduuu Toma 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 free build Vai errei O que esse cara tá fazendo velho? Cara você tá viajando meu Toma Tem um cara que bateu muito no meio Tô só Tô só Cara esse cara é o cara que vai me dar uma win Na certa velho Eu tenho certeza que esse cara vai me dar uma win Tenebroso Quantos vídeos eu tenho Nossa Cês viram Kovacs? Cês viram? Meu Deus Cês viram meu merecimento Uhuhuhu Filho da puta Jogo do caralho Não tem som mesmo Calma Calma pro pitch Que isso Nossa não tem som viado Zero som Pô mas se bem que eu to escutando uma música né Acho que eu to chorando Tô escutando uma música alta O som não tá Não tá muito alto Tê ligado Box Uhuhu Ele fugiu Eu vou te mostrar quem é que manda já Aqui ó Ó o pre-fire Ó o pre-fire Falei Falei Não falei? Não toma Vai viajou Ó a parede de mim A parede de mim ele não sabe Ih ele sabe sim Falei 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 É o Lulu É os guris pai Meu Deus Eu tinha uma kill na primeira do dia Yo soy muy bueno GG boys Thank you Mua Tá posto muito bom né não Não sabia que era tão bom assim não 21 kill na primeira véi Yo soy muy bueno É os guris tu viu Alki 21 kill na primeira do dia pai Caralho sou bom Sou bom, sou bom Bora, bora, bora Vai eu vou jogar mais umas solos Porque o dia é longo Daí depois eu jogo o do pre-encher Também vou pegar água O dia é pequeno pai Nossa mas É que Bota a gente cada um em um lugar único Pô Falei Falei Falei